Música A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, DECRADE, instalada há 5 anos no Rio, teve uma redução de quase 50% no quadro de profissionais por falta de novos concursos públicos, segundo a delegada titular. A informação foi divulgada durante a reunião da Comissão de Representação para acompanhar o cumprimento das leis nesta terça-feira na Alerje. Instalada em 2018, 7 anos após a aprovação da lei na Alerje, que autorizou o governo a criar a Delegacia Especializada, a DECRADE contava com 20 funcionários, mas atualmente possui apenas 11 servidores. De acordo com o presidente da comissão, deputado Carlos Mink, essa redução de quadro na DECRADE é inaceitável e é dever do parlamento cobrar o aumento do efetivo, além da criação de delegacias especializadas também no interior. O caso da DECRADE, o cumprimento lutou 7 anos para implantar a DECRADE e nós aprovamos uma lei para colocá-la no interior. O que aconteceu? A DECRADE passou de 20 servidores para 10, foi para metade e a gente agora está cobrando que seja reconstituída aqui e ampliada para o interior, Angra, Campos, Volta Redonda, como a nossa lei determina. O deputado Atila Nunes, autor da lei da DECRADE, destacou a importância da Delegacia Especializada para o atendimento dos casos de intolerância e informou que o governo do estado já se comprometeu em reequipar a instituição. Acertei com o governador o seguinte, restabelecer o efetivo da DECRADE original, que os certos seriam uns 20 policiais, agentes, etc., e porque a DECRADE hoje não atende só a intolerância religiosa, são os casos de racismo, homofobia, gordofobia, nanismo, acredite se quiser. Você tem todos os tipos de preconceito que tudo é descarregado na DECRADE, que fica ali no centro da cidade. Então, eu acho a DECRADE, como Delegacia Especializada, importantíssima. Qual é a vantagem? Você não precisa ter vários carros, você não precisa ter armas, não precisa ter nada. Então, o que você precisa ter é pessoal preparado para receber as pessoas sem qualquer preconceito. A delegada titular da DECRADE explicou que o esvaziamento no quadro de funcionários também se deu por conta da aposentadoria dos servidores, mas que já existe uma turma em treinamento na Acadepol e espera-se uma reformulação em breve. Ela lembrou que as delegacias distritais também têm competência para receber esse tipo de denúncia. A DECRADE investiga os casos que chegam, nós colaboramos com as outras distritais, que são delegacias de bairro, mas eles também são aptos a investigar esses tipos de crime. Houve concurso para a Polícia Civil no ano passado, esse ano eles ingressaram na Acadepol e estão agora finalizando o curso de formação e possivelmente, no final do ano, começo do ano, a gente vai receber essa nova turma. O efetivo da DECRADE, estamos aguardando que aumente com a chegada dessa nova turma. O cumprimento da lei de ensino religioso nas escolas, com a oferta de uma alternativa para os alunos que não optem pela matéria, também foi cobrado na audiência, assim como o livre acesso de todas as religiões em hospitais e cemitérios. De acordo com a assessora especial de ensino religioso da Secretaria Estadual de Educação, a lei já está sendo cumprida na grade no ensino médio e deve ser implantada no ensino fundamental no próximo ano. Com a reforma do novo ensino médio, foi necessário fazer toda uma reavaliação da grade curricular, da matriz curricular da Secretaria e com isso a lei foi contemplada no novo ensino médio. Mas a gente precisa adequar para o ensino fundamental e para a EJA também. Então, o nosso sistema, com a nossa conexão, está sendo adequado para isso e, pela informação que eu tive da TI, já a partir do próximo ano, a gente já vai ter a lei começando a ser implementada gradativamente a partir do sexto ano do fundamental até o nono ano e aí completando toda a educação básica. Daniele Vasques também destacou que é fundamental que as denúncias de intolerância religiosa sejam feitas também à Secretaria de Educação para que as medidas cabíveis possam ser tomadas além do devido acolhimento e atendimento às vítimas, agressores e profissionais da escola. É importante que as vítimas façam a denúncia pela ouvidoria da Secretaria de Estado de Educação que está lá no site da Secretaria www.ceduc.rj.gov.br Rola a página para baixo, tem o link da ouvidoria entra ali e faz a denúncia porque aí a gente não só produz números para que a gente possa pensar políticas públicas propostas da Secretaria para combater diretamente esse problema mas também para que a gente possa agir tanto no acolhimento à vítima como na orientação e na educação do agressor.